Segredo Fatal Ainda estou aqui, sentado no sofá Esperando a hora de você ligar Já passou da zero o olho e não responde Será que tem outro homem? Esse cara não te ama e não te quer Ele só te bate e ele te magoa E só fala que te ama da boca pra fora Amor, não faz assim comigo não Coitado do meu coração Ele só bate porque te ama Amor, não faz assim comigo não Coitado do meu coração Ele só quer te levar pra cama Amor, não faz assim comigo não Ainda estou aqui, sentado no sofá Esperando a hora de você ligar Já passou da zero o olho e não responde Será que tem outro homem? Esse cara não te ama e não te quer Ele só te bate e ele te magoa E só fala que te ama da boca pra fora Amor, não faz assim comigo não Coitado do meu coração Ele só bate porque te ama Amor, não faz assim comigo não Coitado do meu coração Coitado do meu coração Não só quer te levar pra cama Amor, não faz assim comigo não Coitado do meu coração Ele só bate porque te ama Pra cama Amor, não faz assim comigo não Coitado do meu coração Não só quer te levar pra cama